A minha mãe foi funcionária da UFMG. A gente tem foto pequenininha em frente à reitoria. Isso aqui tudo, chão, terra, batida e tal. Então, eu estou na universidade desde que eu nasci. Como estudante, eu passei pelo centro pedagógico, pelo colégio técnico, pela Fafiche, pela FACE. Voltei para a Fafiche e terminei o meu percurso de estudante, na FAE, o doutorado na Faculdade de Educação. Como funcionário, eu comecei no departamento de comunicação da Fafiche. Lá, na Fafiche, eu passei pela História, voltei para a comunicação. Depois, eu fui para a Engenharia, fui para a Reitoria, para a Reitoria de Recursos Humanos. Esse ano, eu faço 30 anos de efetivo exercício como funcionário da UFMG. Então, eu vejo a universidade mudando, vejo os prédios, os cádios, são grandes símbolos das mudanças da universidade. Tenho visto as pessoas, os professores, os funcionários, os alunos que estão entrando. Eu fico muito otimista. Eu acho que é um sangue novo, é jargão, mas acho que é isso mesmo, que vai fazer essa modernidade se concretizar mesmo. A minha relação com a universidade é de uma escola, onde eu faço a escola e ela me faz. É uma rua de mão dupla mesmo, eu faço essa escola ser ótima. Eu me lembro do, em 2002, a gente comemorou 75 anos da UFMG. E eu sugeri o mote, o slogan da campanha podia ser, UFMG é 75 anos, você faz parte dessa história. Porque eu acho isso mesmo, eu vejo a UFMG como uma escola que forma a gente e a gente também forma ela. A gente faz a UFMG.